Música Meu nome é Shirlane, sou brasileira lá de Brasília, da Capital Federal. Eu trabalho como Brazilian Marketing na Explore English e na MCI. Explore English, nós oferecemos cursos na área de General English, Academic Purpose, IELTS, Cambridge Course e PT. Quando eu pisei aqui na escola na Explore English, eu senti que a escola tem um acolhimento para poder receber os alunos, ela tenta compreender a história de cada sujeito, qual sua nacionalidade, e isso também vai para a sala de aula. Foi um processo fácil de fazer amigos na Explore English, porque as atividades em sala de aula, elas promovem uma interação o tempo todo. Eu tenho amigos da China, tenho amigos do Japão, Colômbia, Taiwan. Nossa, eu acho que eu tenho amigos de mais de 12 nacionalidades. Música Uma das coisas que eu mais gosto na Explore English é que eles prezam pela qualidade de ensino, e aqui a gente é acolhido como uma família. Música 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 O que é isso?